A laranja é mais sem vergonha, não parece não. Ah, mas daqui a pouco ela vem. Tem umas bruta ali. Tem porção nesses aí. Às vezes parece novo. Aí eles vêm pegar o pão e descem. Olha lá que ele ali veio. Eu estou curioso para ver ela também. Dá uma chicada nas pernas. A avó da minha esposa, eu falo para minha esposa direto. Está precisando fazer isso também, dar umas caminhadas. A vai vir, eu vou filmar ela. É bom. É bom. Eu vou filmar ela. Obrigado.